Música Rafael Marques quer provar que o investimento do Palmeiras para mantê-lo no elenco irá valer a pena. Mesmo não acostumado a jogar como centroavante, o jogador admitiu fazer um esforço para ajudar o técnico Marcelo Oliveira. Após a saída de grandes nomes da equipe campeã brasileira em 2015, o Corinthians busca novos líderes no elenco. O goleiro Cássio concedeu entrevista e admitiu que Malcom, de apenas 18 anos, não deve ser tratado mais como uma promessa da base. E deve, sim, ter um papel de liderança dentro da equipe. A falta de um volante com características de marcação no São Paulo não deverá ser um problema para a equipe. Thiago Mendes comentou que os jogadores do setor deverão se revezar para quando um atacar, o outro fique para ocupar o espaço. Ao contrário do ano passado, quando o Santos teve dificuldades pelo mal estado do gramado, esse ano a equipe terá um campo novo e com dimensões padrão FIFA. A equipe treinou nesta quarta-feira na Vila Belmiro e aprovou o novo palco do Peixe. Meu nome é Marcelo Bazeggio e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.